Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um react aqui no canal Espero que vocês estejam todos muito bem E eu gostaria já de pedir, começar pedindo o seu like aí que é muito importante Já pra não esquecer, então já deixa o like aí no começo do vídeo, beleza? E também se inscreve aí no canal Que eu conto com a presença de todos vocês por aqui Vai ser muito importante sempre Vocês por aqui assistindo os vídeos e comentando também Já deixa o seu comentário aí que é muito importante E as suas indicações aí nos comentários também, beleza? Na descrição do vídeo temos aí os links das redes sociais Então segue todas as redes sociais lá que são de extrema importância Principalmente o Instagram, se você puder seguir, segue lá Que é muito importante, tá bom? Lembrando galera que batemos os 10 mil inscritos aí Há alguns dias atrás Eu gostaria de agradecer a todos, de coração mesmo Foi muito importante a campanha que a gente fez Pra bater esses 10 mil inscritos aí Eu fico muito feliz mesmo, de coração por isso Agradeço vocês de coração Estou preparando muitos conteúdos novos Esses dias aí fora do... Sem postar vídeos no canal Foram pra resolver bastante coisas aí pendentes da minha vida Então eu estou retomando agora os trabalhos do canal Depois de alguns dias de descanso também E de centralização de algumas outras coisas que eu precisava fazer na minha vida, beleza? Mas é isso aí, a gente continua fazendo trabalho porque a gente ama, porque a gente gosta Adoro música, adoro fazer reacts e comentar sobre apresentações musicais que eu amo de paixão, beleza? Pessoal A Putri Ariane Rolou aí as apresentações das semifinais e finais Agora eu não vou lembrar exatamente Porque eu não acompanho o AGT Não sei como que funciona o sistema lá do programa, né? E aí a gente vai assistir a apresentação dela Junto com a Leona Lewis cantando Run, tá bom? Então, sem mais delongas 3, 2, 1, bora pro React 1, bora pro 2, como é, o E eu posso olhar para você Mas cada vez que eu faço Eu sei que eu vou fazer Eu posso ir em qualquer lugar De aqui Escreva-se, escreva-se Como se você tiver a escolha E se você não puder ouvir minha voz Eu vou estar lá embaixo De você Light up, light up E se você tiver a escolha Mesmo se você não puder ouvir minha voz Eu vou estar lá embaixo E se você tiver a escolha Meu Deus E se você tiver a escolha Eu vou estar lá embaixo E eu não sei se que você pode perder sua voz Para se ver Minha 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 É isso aí, galerinha. Lindo demais, lindo demais, né? A putra Eliane, ela é espetacular. É um anjo, como sempre disse em todos os reacts aqui. Só lembrando, tem vários reacts dela aqui, tá, galera? Tem até a playlist dela aí, então procurem que vocês vão encontrar bastante reacts que eu fiz dela aqui no canal, beleza? Ela é muito incrível, cara, muito incrível. Ela é um anjo, uma princesa maravilhosa, linda. E vai muito longe na sua carreira. E surpreendeu o pessoal aí do AGT. Ela estourou demais no AGT, né? Mas ela já era gigante. E extremamente competente, muito lindo. O cenário, tudo maravilhoso, cara. Muito bonito mesmo a apresentação, muito tocante. E a música muito forte, né? Se você curtiu, deixe seu like aí, deixe seus comentários, suas indicações, seus comentários. E também compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Siga todas as redes sociais nos links da descrição. Beleza? É isso, galera. Até o próximo react.